O chão de estrela é o santo do século, vamos passar pra ter hoje. O chão de estrela é o santo do século, vamos passar pra ter hoje. O chão de estrela é o santo do século, vamos divinar. Divina a luz da igrejação, se realizou a humanidade. O século em pique a cabeça, o chão de ar, o que se faz? Divina a luz da igrejação, attendance no século e do século, vamos passar pra ter já está, Vamos passar a luz, com a cabeça, temos um conforo, vão passar pra ser o santo do século. Ve-se essa tradição, é quebrar a mulada, não tem o vastelouguinho, a quebra-nossa-saia, acerta no femenime, na temporada de cadas, Ação do arqueiro, a banha morra lá vai e é festa do rio A voz do rio, a voz do rio, descendo a bandeira No dia a dia, a paz de infiração É a nossa imagina e cansa E lá no céu, brilha com pelação E o grande foguí, faz divino Faz o que merece a canção Lindo a dinâmica lá pra cá, um pouco pra exaltar O cão vem cada geração, hoje é o céu do chão O cão de esperas, essa manupé Quando passaram gerões, é o céu do chão O cão de esperas, essa manupé Quando passaram com o seu direito Viver por sua criação Viver por sua cidade O cão vem cada geração Música Música Música